São 12 bilhões de reais para o pré-custeio da safra 2017 e 2018, porque para a plantação ficar bonita assim, além de terra boa, tem também tecnologia. E aí entram os insumos, como adubos e fertilizantes, que são utilizados na cultura. Como boa parte desses produtos é importada, a compra antecipada é uma forma de baratear os custos. Os recursos anunciados hoje são 16,5% maiores que os liberados no ano passado. Dois bilhões de reais a mais. O presidente Michel Temer participou da cerimônia aqui em Ribeirão Preto e destacou que o agronegócio é um dos pilares da economia do país. Ao assumir a presidência da república, eu tinha uma preocupação imensa, porque afinal eu apanhava o governo com 12 milhões de desempregados. E alguém muito sábio me disse, senhor Temer, apegue-se ao agronegócio, agricultura, pecuária, que é lá que você vai encontrar um grande amparo. E eu realmente logo me conectei com essa área, porque é a área que garante a economia. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país. No Banco do Brasil, os médios produtores podem acessar o crédito por meio do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais, o PRONAMP. As taxas de juros são de 8,5% ao ano e o teto de financiamento é de até 780 mil reais. Os demais produtores têm encargos de 9,5% e o teto é de 1,320 mil reais. De Ribeirão Preto, em São Paulo, Leonardo Meira.